Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui e pelas mídias, nosso muito boa tarde. Eu quero começar aqui, na verdade, fazendo algumas considerações com relação aos pronunciamentos aqui que me antecederam. Em primeiro lugar, Meira, revisão do PCCS, da educação, por exemplo, está feita, só não usam a revisão que foi feita pelos próprios servidores da educação, porque não interessa essa revisão. Essa revisão que foi feita pelos servidores da educação vem atender a uma necessidade de melhora da qualidade da educação, não é atender a uma necessidade do ponto de vista de equilíbrio das contas da prefeitura. Então, não interessa. Como não interessa nenhuma das outras revisões? Porque esse governo, vereador, não vai ter coragem de mexer nos PCCS para tentar buscar equilíbrio. Não foi essa a proposta. Então, essa responsabilidade não vai ser assumida por essa gestão, vai ficar para a próxima. Então, é bom que o próximo prefeito, e aqui nós temos vários colegas que já estão se apresentando, é importante que tomem para si essa responsabilidade, porque essa cidade não vai aguentar algumas situações. E equilibrar a conta e melhorar a qualidade ao mesmo tempo é algo dificílimo de ser feito. É o que a gente sempre fala, fazer gestão com dinheiro é uma beleza. Fazer gestão sem dinheiro é para quem é muito competente. E não é o caso desse governo. Não é o caso. Então, se nós continuarmos aqui falando de revisão de PCCS, nós vamos ficar até o final do ano que vem. E não vai acontecer. Não vai acontecer. Como o problema de não termos projetos na cidade, nós estamos falando desde o começo. Não é a educação que não tem projeto. Não tem projeto para nada. A educação nunca teve. Tanto é que o exemplo da escola Santa Maria é um desses exemplos. Contratou a empresa para fazer o projeto, aí a outra empresa para executar o projeto. E problema em cima de problema. Agora, a Secretaria da Educação está com o engenheiro. Eu não entendo algumas coisas. O vereador Segala, que é engenheiro, pode me explicar melhor. Como é que é? Se tem engenheiro, como é que a gente não faz projeto? Ou o engenheiro está lá para outra coisa, que não é fazer projeto? Eu não entendo muito bem, gente. Eu queria entender. Engenheiro é engenheiro. Não tem projeto, faça projeto. Vereadora, eu, como engenheiro, não consigo entender como, tendo o dobro do dinheiro para fazer uma obra, a gente não consegue fazer a obra. Tem um monte de coisa que o engenheiro não entende. E ainda, nós temos aqui, sabemos, que foram contratados mais engenheiros. Foram contratados mais engenheiros, não é isso? Ano passado foram contratados mais engenheiros para a Secretaria de Planejamento. Eu não entendo o porquê dos projetos ainda não estarem sendo desenvolvidos. Se o objetivo era contratar para que pudessem ser desenvolvidos, então vamos desenvolver. Eu acho que isso de bater na mesa e falar faça, eu acho que é por aí mesmo. Está faltando, de repente, isso. Tem que ser feito, vamos fazer. E elencar a prioridade. Enfim, não era nada disso que eu queria falar. Eu vim preparada para outra coisa. Mas sendo a última a usar a tribuna na tarde de hoje, fica um pouco complicado. Semana que vem eu sou a primeira, eu vou falar só o que eu quero. Eu gostaria de tratar de um assunto que, mais uma vez, mais uma vez, eu trago na tribuna, mais uma vez. Eu já trouxe algumas vezes, que é uma situação que a gente tem falado bastante, sobre a rua Laurestino de Freitas, em frente à escola Ivan Engler. E, mais uma vez, eu trago o problema e peço à TV Câmara que coloque, então, o vídeo que foi gravado, mais um vídeo que foi gravado ali na rua Laurestino de Freitas, em frente à MF Ivan Engler. Por favor, TV Câmara. Desde 2017, a vereadora Chiara Ranieri, do Democratas, pede mais atenção da Prefeitura em relação ao trânsito na rua Laurestino de Freitas, no Jardim Vitória. Chiara já solicitou a instalação de placas e sinalização de solo, redutores de velocidade e, após a duplicação do trecho, a transformação da via em mão única. Nada foi feito. A falta de sinalização aumenta o risco de acidentes na via, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ivan Engler de Almeida. Richard foi uma das vítimas desse problema. Eu estava saindo no domingo para ir buscar minha esposa no trabalho. Aí, por um equívoco de um senhor, ele estava subindo com uma Kombi, só que ali não tem sinalização, não tem nada e as duas ruas são mão dupla. Aí, eu acho que ele achou que estava subindo numa contramão e acabou se equivocando e entrando na outra mão e acabou me pegando de moto. A minha moto quebrou, estourou o motor, deu luxação no tornozelo esquerdo, deu uma ralada no joelho. Eu fiquei afastado, estou com um atestado de cinco dias. Pelo atestado, eu volto a trabalhar terça-feira agora. Só que meu pé está muito inchado e eu não consigo pôr no chão. Então, provavelmente, eu tenho que passar pelo médico de novo. O fluxo é bastante, porque tem a escola do lado, o fluxo é bastante, só que não tem sinalização nenhuma. Eu sou novo aqui, acho que não tem dois anos que eu moro aqui, mas o pessoal falou aí que teve vários acidentes, porque não tem sinalização, até pegaram uma criança de bicicleta na rua, mas não sei se chegaram a fazer boletim, não sei como funcionam aqui as coisas do pessoal, mas teve vários já. O certo é que eles teriam que melhorar a sinalização, colocar umas lombadas e fazer mão única as duas ruas, porque as duas vias estão bem asfaltadas, eu acho que isso daí já melhoraria, fazer a unificação das ruas, porque ele colocando uma mão e colocando lombada ficaria mais fácil, até pelo acesso das crianças na escola. Vereador Marquinho, chega a ser ridículo, vereador Marquinho, é muito pouquinho o que precisa, ali, mas me honra com a parte. Eu vou fazer a solicitação para que alguém da Indurbi passe a acompanhar as sessões legislativas, porque a vossa excelência já colocou isso aqui. O vereador Coxa, à época que ficou aqui, que também nos substituiu, também fez a mesma solicitação e a gente faz a sugestão para que haja o equilíbrio na cidade de placas, porque em algumas regiões tem placas de mais e outras tem placas de menos. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Só para o senhor ter noção aqui, de quantos requerimentos foram enviados. De 2017, claro que o problema não vem de 2017, mas do tempo que nós estamos aqui, são dez requerimentos. Dez requerimentos. Então, o primeiro deles, que foi implantação de redutor de velocidade, lombada, foi negado, lá em 2017, por aquela história lá de não atender a resolução do CONTRAN. Depois, foi pedido repintura de solo. Depois, presença de agentes de trânsito na frente da escola. Isso que foi, que é inviável. É inviável, falta efetivo. Foi essa a resposta que veio, vereador Meira. Depois, nós reapresentamos o requerimento pedindo a repintura de solo. Readequação de obstáculo de solo, implantação de sinalização de trânsito. Várias vezes, reapresentação, reapresentação. Quer dizer, é um trabalho desnecessário, um retrabalho desnecessário, por uma coisa que é tão óbvia e tão simples de ser resolvida. E ainda, presidente, como eu tenho mais um assunto aqui para apresentar, sobre a iluminação pública, para não dizer que eu não tenho razão. Eu gostaria de me inscrever na explicação pessoal, porque, mais uma vez, eu votei contra um projeto e disse, esse projeto não vai resolver. E eu queria estar errada, e não estava. Obrigada, presidente.